Fala aí rimarombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui ó, e bora falar da Open aqui nas finais que acabou de acontecer, ainda não saiu o resultado, mas o pau quebrou, se liga aqui ó, vamos dar uma olhada primeiro no primeiro confronto aqui de confirmação que tivemos, onde aqui tivemos o... A Fera Big Remy atual campeão, Sam Sandalda, o monstro Brandon Curry, Had Chopin, Derek Lunsford e Nick Walker, aí, aqui na primeira pose eles fizeram um duplo bíceps, o Had Chopin e o Derek Lunsford impressionante, Nick Walker deu uma melhorada ali, mas ao meu ver ainda não tá tudo isso, pra pegar um top 1, top 2 ali, Brandon Curry muito bom, aí aqui fizeram uma troca aqui na segunda pose ó, do Nick Walker com Big Remy, e aqui mais pra frente no duplo de costas, todo mundo muito bem, menos o Big Remy que chegou, sei lá, meio estranho, aí aqui na expansão, Big Remy bem grande, já o Had Chopin junto com o Derek Lunsford muito parecidos aqui, também o Brandon Curry ali no meio muito bem, aí na sequência aqui tivemos o bíceps, né, o peito, melhor lá, os caras muito bons todos, o Sam Sandalda aqui ó, se destacando com a sua, com o tamanho que ele chegou, e a sua estética, né, muito bonita, aí aqui o Big Remy, meio tortão na pose, aqui o Had Chopin, na minha opinião, se destacou, cara, olha como ele tá bem, junto com o Brandon Curry, Nick Walker também muito bom nessa pose, aí aqui tivemos ali um abdômen coxa, todos muito legal, muito bem, menos o Big Remy aqui que é meio estranhão, ele tá meio estranho, aí aqui tivemos o mais musculoso que não pegou o Big Remy, Nick Walker monstruoso, os caras aqui do meio ó, todos muito bem, aí aqui tivemos uma coisa estranha ó, eles tiraram o Nick Walker e a fera aqui, Big Remy, colocaram no centro, os dois, eu acho que é pra ver ali quem vai ficar em quarto, quinto, sabe, né, que eles estavam aqui no final, acho que é por isso que eles colocaram isso no meio, por eles ficarem mais próximos ali, pra ficar mais fácil de enxergar, aí mandaram umas outras poses aqui, expansão de frente, duplo bíceps de costas novamente, todos muito bem igual eu disse, mas aqui ó, se destacando os dois aqui ó, o Rady Chopin, o Rady Chopin ficou meio bravo que foi pro fundo aqui, mas eu acho que ele tá ali disputando a primeira colocação, e foi isso galera, tivemos aí todas as outras poses, Big Remy muito bem, no mais musculoso aqui, aqui o Rady Chopin ó, fibra pra todo lado, os caras insanos, e aqui tivemos ó, o segundo confronto cara, com o Rafa aqui ó, no cantinho, aqui ele tava fora do top 10 ainda, na briga, olha aqui ó, Andrew Jacket, muito bem, muito bem, muito bem mesmo, o Hunter Labrada também muito bem, aí o Rafa foi fazendo as poses dele né, de costas, parece um bonequinho, o Rafa encaixa muito bem as poses cara, muito bem, muito bem, só falta um pouco de volume pra ele ficar melhor que esses caras, aqui ó, peito melhor lado, peito inchado, muito melhor encaixado do que o Criso né, aqui também no tríceps, aí aqui ó, nessa pose aqui foi quando o Rafa ganhou uma posição, ele foi pro lado, e, por incrível que pareça ali, pra nossa alegria na verdade, nem por incrível que pareça pra nossa alegria, o cara ficou no top 10, e quem confirmou isso pra gente ó, foi o monstro, o Pacho Locke ó, o Pacho postou uma foto aqui ó, escreveu aquele momento onde o Rafa Brandão soube que estava no top 10, é isso aí galera, Brandãozinho no top 10, o que vocês acharam, curtiram? Eu curti demais, agora vamos ver a premiação aí, eu acho que ele vai ficar acabando na décima colocação, mas vamos ver aí o top 5, quem vai ficar? Comenta aí, quero saber a sua opinião, se você chegou até aqui já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo, um grande abraço Marovada!